Os recursos do Ministério da Integração vão ser liberados em caráter de emergência para obras de reparação em Angra dos Reis e em outros pontos do estado do Rio de Janeiro. Os recursos vão ser utilizados para reconstrução e realocação de casas em áreas de risco. Recursos que serão utilizados para reconstrução e realocação de casas em áreas de risco e para recuperação de encostas aqui no Rio de Janeiro. Evidentemente que projetos mais amplos serão apresentados pelo governador aí já envolvendo também aspectos de prevenção de obras mais abrangentes. O anúncio foi feito depois que o Ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira, e o Ministro das Cidades, Márcio Fortes, sobrevoaram as áreas atingidas por deslizamentos de terra em Angra dos Reis e na Ilha Grande. O forte temporal, na madrugada do dia 1º, deixou cerca de 1.500 pessoas desalojadas. O Ministro das Cidades, Márcio Fortes, adiantou um conjunto de medidas que podem ajudar na construção de novas moradias, entre elas projetos da Prefeitura e do Governo do Estado, que vão poder receber recursos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Contra a Angra, lembrar o seguinte, que nós temos Minha Casa Minha Vida, temos o Fundo Nacional de Habilitação e Interesse Social, nós temos o Crédito Solidário, nós temos a resolução 460 do Fundo de Garantia. E de imediato, podemos dizer que, eu conversei com o prefeito, existe um projeto que era do PAR, que está em Moçoaba, que dá para fazer 480 unidades, que a Caixa está vendo a transferência de um programa para outro. Inclusive, nem será a transferência para o PAR, nem chegou a ser implementado, e o terreno está disponível, e a Caixa está acertando, onde eu falei com o superintendente da Caixa, para completar essa transferência, serão 480 unidades de imediato. Daqui de Angra dos Reis, os ministros seguiram para a Baixada Fluminense, onde também sobrevoaram seis cidades atingidas pelos fortes temporais. Lá, eles se reuniram com os prefeitos para estudarem soluções aos problemas causados pelas chuvas que caíram no estado do Rio de Janeiro nos últimos dias.